Receba as flores que lhe dou, e em cada flor um beijo meu Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um dos maiores cantores do Brasil, Newton César. Ele se destacou nas décadas de 60 e 70 e ficou marcado por suas músicas inesquecíveis, como Espere um pouco mais, A Namorada que Sonhei e várias outras. Um pouquinho mais, No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados. Vocês sabem como está a vida dele hoje em dia? Fiquem ligados que eu vou contar tudo para vocês. Lilian, teus olhinhos verdinhos. Newton César nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1939. Ele é filho de fazendeiros e tem uma ligação muito forte com Moacir Franco, que também nasceu na mesma cidade. Desde criança, ele já demonstrava talento musical na escola e era sempre motivado por seus professores. A aula de música era uma de suas preferidas em sua cidade natal. Quando ele tinha 17 anos de idade, então decidiu ir para o Rio de Janeiro. Ele foi para estudar conforme o desejo de seus pais. No entanto, sua maior vontade era de se dedicar à música. Enquanto estudava, Newton César participava de programas de calouros, onde se destacava pela beleza de sua voz. O sonho de se tornar um cantor profissional ficava cada vez mais forte no coração do jovem estudante. Foi assim que ele se mudou para São Paulo. A princípio, ele se mudou por causa dos estudos, mas seu desejo maior era na música. Em pouco tempo, ele começou a gravar suas primeiras músicas e logo se tornou conhecido em todo o Brasil, após lançar a canção Professor Apaixonado. Isso foi no ano de 1965. Esse disco vendeu milhares de cópias e a música ficou no topo das paradas musicais por muito tempo. Minhas alunas, hoje eu vim aqui para me despedir de vocês. A minha profissão, vou ter que abandonar. Também foi através dessa canção que Newton César passou a participar de movimentos da jovem guarda ao lado de Roberto Carlos e outros grandes artistas da época. O cantor passou a fazer shows em várias partes do país e emplacou outros grandes sucessos, como Férias na Índia, gravada em 1969. Newton César também ganhou uma legião de fãs e passou a se apresentar nos programas do Silvio Santos, Chacrina e vários outros. Além disso, ele ainda se apresentou por vários países mundo afora. O cantor era muito querido pelo público. Ao longo de sua carreira, ele gravou mais de 500 músicas em diversos álbuns e foi muito premiado por seu talento. Atualmente, o assédio dos fãs já não é como antigamente, mas mesmo assim, o cantor ainda é muito reconhecido quando sai nas ruas. Hoje em dia, Newton César continua fazendo seus shows, agora num ritmo menos acelerado. O cantor é muito reservado em relação à sua vida pessoal. Em uma entrevista recente, o cantor contou que continua se apresentando também no exterior. Pelo menos uma vez por ano ele vai aos Estados Unidos e Canadá e não pensa em se aposentar. Esse foi o nosso vídeo sobre Newton César, um dos maiores cantores do Brasil. Esperamos que você tenha gostado e aprendido mais sobre esse artista incrível. Se você quiser saber mais sobre outros nomes da música brasileira, deixe nos comentários as suas sugestões. Não se esqueça também de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!